Nossa, muito bonitinho Um susha adulto Meu Deus Meu Deus, ele foi pra cima do Maya Meu Deus, Maya do céu Maya, vem pra mim que eu tento te proteger Fala, cremosidades Eu sou o Guino Cremoso E estamos aqui com mais um Vidi Vidi de The Ayo Nesse Vidi Vidi nós estamos jogando Com o top de balada Shanta Ungossaurus Fêmea E Mais uma vez eu estou solitário E pra constar Gente, eu não sou um Shanta adulto Eu sou um Shanta sub-adulto Consegui ganhar Esse Shanta dos administradores Mas Eu tenho que crescer ele sozinho Sem Grow Espero não trombar com nenhum Predador grande Porque aí no caso eu não vou ter chance nenhuma de defesa Tenho que tomar muito cuidado Eu spawnei aqui perto da Como é que é o nome? Tipo, a montanha dos strikes é pra lá Onde eu estou apontando agora Eu spawnei lá naquele cais que tem ali embaixo Vamos andando e quem sabe Eu encontro uma manada de Hadrossaurus Pra eu poder me juntar De vez em quando eu dou um gritinho Pra ver se eu consigo achar alguém Alguém me responde Mas É complicado Ultarraptores Devem ter escutado meu grito E devem estar vindo aqui Inspecionar É mais de um, gente Já tô vendo Gente do céu Já estão me cercando Três Três ultarraptores Gente do céu Vão tentar me pegar Vão tentar me pegar Já me cercaram Já me cercaram Pronto Já dei um pisão errado Já gastei estamina Ai meu Deus Gente do céu Tô ficando doidinho Meu Deus Meu Deus Meu Deus Ai Sai Ah não Gente Não Meu Deus Tá fazendo um ninho Ah não Levou três cabeçadas Morreu Só tem um problema Puta ignora a carcaça Da própria espécie Eu tô ferrado Eu tô ferrado Se eles quiserem continuar Me atacando Ai Eles vão Eles vão Eles vão continuar Me atacando Ai Não tem um lugar Pra eu colocar A bunda Aqui Tela dois Tela dois Tela dois Com duas gotas Meu Deus Do céu Eu vou ter que Gritar pro socorro Será que os outros Estão me deixando Ir embora Gente Não Eu não acredito Que estão Não Eles estão Só deixando Eu sangrar Provavelmente Vamos ver Então Só querem Que eu sangre Olha Acertei uma Cabeçada Eu vou ficar Gritando socorro Se não Eu vou morrer Ah não Gente Mal peguei O shunt Já vou morrer Pra esses outros Eu não acredito Não Um Maia Maia Me ajude Maia O Maia Chegou Se os úteis Continuarem Tentar me atacar O Maia Vai poder Me proteger Começou a treta Dos maia E os úteis O maia O maia O maia Matou Outro Uta O terceiro Uta Se ele quiser Ele pode Continuar Atacando Meu Deus Totela 3 Totela 3 Pegou Vitória 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 Arrasou 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 Maia Gente do céu Olha como são as coisas Um Maia Salvando a vida De um shunt Sub-adulto Nossa gente Se não fosse Esse Maia Com certeza Eu ia estar morto Agora Eu vou ter que Recuperar Essas minhas Duas gotas Aqui Pra poder Continuar andando Porque com certeza Esse escândalo Que a gente fez Aqui Não vai passar Despercebido Pra outros predadores Uma hora depois Gente eu ainda Tô com uma gota Aqui Ai eu tô muito Preocupado Porque todo Estardalhaço Que a gente fez Vai atrair Mais bicho Eu tenho certeza Um pack Vou chamar ele Pra cá Esse pack Ele tá chegando Ele tá pra lá Olha ele vindo ali Gente Um pack Só que ele tá gritando Socorro Gente eu tô na tela 3 Eu não posso levantar Meu Deus Gente do céu Eu só tenho um Maia Pra me proteger Não Contra um halo Maia não tem chance Meu Deus do céu Gente do céu Gente do céu Lá vem ele Se ele tentar me pegar O Maia já deu duas cabeçadas nele Meu Deus do céu Meu Deus do céu Meu Deus Matou o pack Matou o pack Gente do céu Eu tô no território Da carcaça E agora? Agora que eu tô vendo O halo Atacou Com carcaça O halo atacou Com carcaça A gente tem 3 carcaças A gente tem 3 carcaças de Uta Aqui ó Tem uma carcaça Na minha cara E esse halo ignorou A denúncia Vem A denúncia Vem pra esse halo Porque beleza Ele tava correndo Atrás do pack Ok Mas quando ele chegou Tem essas 3 carcaças Aqui na área Tem essa E tem mais 2 carcaças De Uta Meu Deus do céu Esse halo Ó Muito infratura Eu tenho que curar Essa gota de sangramento Pra eu poder ir embora Meu Deus do céu Curei meu sangramento Maiazinho Maiazinho Vamos embora Maiazinho Vamos embora Maia Que esse halo É um infrator E ele tá doido Pra matar outro É pra lá né É pra lá Acho que tá nervoso E eu tô mais nervoso Ainda também E pronto Gente do céu Vocês acreditam Que o halo Tá seguindo a gente O halo Tá seguindo O maia E eu Até agora Gente Meu Deus do céu Eu acho que é porque Ele tá vendo Que eu tô todo rasgado Ele quer me pegar Ó ele vindo Ó ele vindo Eu vou ficar pra trás Pra proteger Meu Deus Não tem jeito Ou eu vou morrer Ou o maia vai morrer Tipo Eu já tô todo rasgado Uma mordida dele Eu morro Ó ele vindo Velho Ó ele vindo Ó ele vindo Um giga Meu Deus Pronto É agora É um giga sub Mas pronto É uma Meu Eles vão brigar O giga E o halo Vão brigar Enquanto isso A gente faz o que? Se afasta Porque se ele Vinha dar uma dentada Em mim É morte Começou a treta Começou a treta Gente Olha Meu Deus Matou o halo Matou Arrasou giga Arrasou Matou a infratura Arrasou Vamos embora daqui Maia Porque essa gigona Aí ó Já já vai voar Em cima da gente Meu Deus Eu tô nervoso Meu coração Tá acelerado Eu não acredito Que sorte Essa gigona Aparecer aí Que sorte Porque aquele halo Ia me matar Não tem o que fazer Gente Meu Deus do céu Nossa Chega Eu tô aliviado Matou a infratura Fizemos justiça Arrasou Nossa Tá boa Querida Vamos indo embora Vamos continuar Nossa Viagem Aqui Eu quero me afastar O máximo possível Dessa área Que já teve Muito escândalo Aqui Vai que aparece Alguma surpresinha A mais Porque já apareceu Todo tipo de surpresa Deus me lê Gente Nós estamos chegando Finalmente Agora Perto do lago Tietê Ou Tietê não Perto do lago Podre Rê O Maia Continua comigo Ai Finalmente Nós Conseguimos andar Um pouco Gente Que bicho lento É o Shanta Ainda mais Quando não é For adulto Que ele é mais lento Ainda Meu Deus do céu Já consegui curar Parte da minha tela Tô Na tela 1 Agora Nós vamos passar Aqui no lago Podre Rê Só para poder Beber água Mesmo Rapidinho E vamos seguir Viagem Logo mais A frente É o O aviário Nosso objetivo É ir lá Para a queda Da morte Tadinho do maia Me seguindo Aqui no passo Lento Meu Deus Muita derrota Para o herbívoro Um dos herbívoros Mais rápidos Do jogo Ah o lago Poderia retar ali Boa Beber uma aguinha Geladinha Inatural Nós merecemos Na minha piscina Geladinha Água Natural Boa né Maya Matar nossa sede Nossa Parece Tem um formigueiro Ali Mas é um ninho De carnívoro Aquilo ali Gente Olha Um filhote De sushu Olha Gente Um filhotinho De sushu De ninho Coisa mais Fofa Beber minha água Olha ele nadando Gente Que bonitinho Parece uma sereinha Veia Um filhotinho De sereia Nossa Muito bonitinho Um sushu Adulto Meu Deus Meu Deus Meu Deus Ele foi pra cima Do Maya Meu Deus Maya Do céu Maya Vem pra mim Que eu tento Te proteger O Maya Meu Deus O sushu Foi pra cima Dele Tenta recuperar Um pouco De estamina Aqui Menino O sushu Tá vindo Sedento Meu Deus Do céu Maya Vem cá Meu Deus O Maya Já tá Todo rasgado Morreu Ah não Gente Não teve jeito Ah não Velho Ah não Velho Meu amigo Meu amigo Maia Morreu Velho Nossa Não Isso Grite mesmo Sereia Fedorenta Sereia Veia Fedorenta Espero que se engasque A carcaceta Do Maya Vou embora Vou embora Daquele Danã Mas é o jogo Vamos seguir no caminho Vamos seguir no caminho Porque Não tem Não tem como Vamos Vamos Seguindo em frente Gente Eu vou atravessar aqui agora A partezinha da queda da morte Aquela partezinha perigosa Que volta e meia Uma que morre E que dá um nome a esse local Queda da morte Porque olha A queda que é Cair dessa cachoeira Mortal Finalmente Estão chegando aqui Só terminar de subir aqui Essa montanha E já vou chegar Nos pastos Verdejantes Da queda Da morte Gente Acabei de escutar Um para Parasauro Gente Parasauros Venham até mim Ai gente Finalmente Já estou chegando E já vai Carnotauro Meu Deus Parasauros Venham até mim Eu posso proteger vocês Meu Cadê esses Parasauros Gente do céu Parasauros Venham para cá Eu posso proteger vocês Meu Deus O Carno Eu vou ter que pegar Esse Carno Gente Fiquem atrás de mim Fiquem atrás de mim Meu Deus Gente Eles são maiores Que eu Porque eu sou um Sub Ainda O Carno O Carno O Carno O Carno O Carno Já está pensando Duas vezes Se vem ou não Eu vou tentar Proteger esses Parasauros A todo custo A todo custo Tome Meu Deus O Parasauros acertou uma patadinha Velho Esses dois Parasauros Chega tão branco E levou mordida De novo Caramba Esse Carno É muito habilidoso Errei o pisão Um segundo a mais Eu tinha acertado Meu Deus Os Carno Chega tão pálidos Os Carno Não Os Parasauros Chega tão pálidos E eu estou sangrando Também Eu vou ter que fazer Uma habilidade Aqui agora Eu vou deitar E esperar ele vir Até mim Quando ele vier Vai ser a hora do pisão Esse Carno Está muito confiante Gente Eu pisei Ele matou um Parasauro Só que o outro Parasauro Não pode se mexer O outro Parasauro Não consegue sair Da área da carcaça Estou levando mordida Morreu Acertei Uma cabeçada Pugada Ai gente Não acredito Graças a Deus Vencemos Essa batalha Não Espera aí Meu Deus do céu Deixa eu ver Quem é esse Parasauro No Discord Só um instante Espera aí Gente Voltei aqui Do Discord Acabei de mandar Mensagem Para esse Parasauro Aqui O nome dele Ele é Groovy Ele está ali Na cau de Parasauro Ah peraí Ele mandou outra mensagem Está dizendo que está na tela 3 Espera aí Meu Deus Tchau 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 Tchau, tchau.